Neste domingo a TV Cultura exibe o concerto de encerramento do 16º Festival de Ópera do Teatro da Paz. O espetáculo será ao ar livre com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e a regência dos maestros Agostinho Júnior e Sibeli Donza. No dia 24 de setembro, às 22 horas, aqui na TV Cultura. Cultura, Rede de Comunicação. Governo do Estado do Pará.